A ideia principal foi trabalhar os cinco sentidos e unir um pouquinho a arte e música e um pouquinho de dança, teatro também, mas principalmente a arte e música. Café com pão é bom, ele é necessário, o trabalho é bom. Esse trabalho foi um trabalho de bemestre, então a gente teve umas oito aulas para fazer esse trabalho. Primeiro foi um trabalho para conhecer as poesias e dessas poesias a gente musicou algumas delas, então cada turma musicou uma. A gente fez o arranjo, então as crianças elaboraram esses arranjos, a gente perguntava o que a gente podia colocar, pode colocar o tambor, vamos colocar o xilofone, que nota a gente pode colocar? Então a gente foi fazendo esse arranjo de forma coletiva. Os alunos, eles passam por todos os sentidos, contemplando agora o último dos sentidos, que é o paladar, servindo-nos do sorvete. E eles se empolgam, eles gostam muito e trazer as obras do Volvo e os poemas da Cátia Cantón foi melhor ainda, porque ilustrou uma coisa que está dentro da criança, a brincadeira faz parte do dia a dia. É um trabalho de composição, de arranjo, criação e aí no final, mais para agora, para esse mês, a gente fez os ensaios, aí foi um mês de ensaio, né? E que a gente elaborou exatamente como ia ficar a apresentação, essas danças, esse movimento que eles tiveram, quem queria cantar e tal, foi assim. A brincadeira é justamente a velha cadeira. Convidar esses pais também para que eles não esqueçam que o trabalho é bom, mas brincar também é muito bom. Ela estava bastante ansiosa, né? E muito contente de poder fazer a apresentação dela hoje. A Nath ficou super empolgada por dias, ensaiando em casa. O Alfredo Volpe também é um nome especial, que é o nome do avô dela, então ela ficou duplamente emocionada e eu adorei. Fiquei muito feliz e orgulhosa da Nath. Transformamos poesia em música e ensaiamos. A gente treinou na sala e nas salas e a gente foi fazendo as músicas. Ele estava muito ansioso para fazer a apresentação, porque ele sabia que o pai, a avó, a mãe viriam ver. Então ele estava bem feliz. Ai, achei muito bonito, gostei muito, né? Fiquei muito feliz, estou muito feliz com o meu neto aqui. Achei muito lindo, né? Obrigada. Obrigada.